Não dá mais tempo pra perder com blá blá blá, agora é negão de novo. Manau ora ama, ama 19 Manaus. A melhor propaganda de Amazonino está espalhada pelas ruas e bairros de Manaus e de toda a Amazonas. Sempre que administrou, Amazonino entregou obras e fez os serviços funcionarem como nenhum outro prefeito. Postos de saúde, hospitais, maternidades, delegacias, transporte, segurança. Vou lhe dizer uma coisa, o que o Amazonino fez no nosso estado aqui é bem dizer tudo. A verdade é que Amazonino tem aquilo que falta a maioria dos demais candidatos, experiência e conhecimento de sobra. Amazonino é experiência contra o resto. Os outros prometem, mas o negão faz a coisa funcionar. Com o Amazonino não falta remédio, não falta carreta. A gente tem atendimento. É a confiança que o servidor tem no Amazonino. Isso faz toda a diferença. Todo mundo sabe, quando eu passo pelos governos, pela prefeitura, tem progresso. As escolas funcionam, funciona o serviço de saúde, tem remédio. As coisas andam, a economia anda, eu trabalho. Eu sou candidato por isso. Amazonino vai manter o que está bom e vai voltar com tudo aquilo que o povo quer. Sem promessas milagrosas e truques do horário político, vai fazer as coisas funcionarem bem para todos os manauaras. Amazonino conhece Manaus e o povo confia em seu trabalho. Amazonino não é de prometer sem cumprir. Amazonino faz até sem prometer. Ele tem força para fazer ainda. O importante é a cabeça. Ele sabe trabalhar, ele pensa no futuro. Ele ama a nossa gente, se preocupa com o povo. Vem, negão, de volta. É nóis. Tô contigo, negão! É 19. Amazonino resolve, Amazonino constrói, Amazonino entrega.